Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, eu tô passando por aqui só pra agradecer a vocês, né, a cada um de vocês, pelo apoio aí do último vídeo, o carinho que vocês teve comigo, com a minha família. Nós estamos muito felizes, né, em saber que vocês nos acompanham e tem um carinho enorme aí com a gente. Nós queremos agradecer, deixar um forte abraço aí pra vocês. E o vídeo aí, gente, que vocês vão assistir agora já estava gravado, né, então eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, assistam tudo, comenta, deixa o like, compartilha e se inscreva aí no canal, pra quem não é inscrito, tá, pra nos ajudar a crescer cada dia mais. Nós estamos muito felizes com a participação de cada um de vocês. Então Deus abençoe, vamos pro vídeo. Olha só, gente, nessa quantidade aqui de pés de milho que a gente plantou, já é a segunda ou é a terceira vez que a gente colheu aqui essa sacolada de milho, ó. Correndo aí no meio, né? E tem uns aqui, gente, que já tá duro porque eu deixei pras galinhas. Esses aqui mesmo já tá duro, tem outros ali que tá duro. E eu arranquei aqui mais essa sacolada aqui, ó, tá cheia essa sacola. E isso foi só desse cantinho aqui, só desse cantinho. Gente, eu tô impressionada, tem mais lá no fundo. Impressionada com o tiquinho de pés de milho que você planta, a quantidade de milho que te rende, sabe? Graças a Deus, esse ano de 2022, a gente tá fazendo muitas colheitas aqui na Rocinha Querida. E inclusive, Isadora tá vindo aqui com mais uma bacia, porque a gente tá indo fazer colheita de quê, Dora, agora? Embu. Fazendo colheita de umbu agora, porque o chão tá lotado ali de novo. Se eu falar imbu, ou, ao invés de eu falar umbu, eu falo imbu. Você fala imbu. Gente, aí tem o pé de pinha ali também, que tá carregadíssimo. Tem outra aqui também, ó. Já tem pinha. Já tem pinha, começou a dar, a gente arrancou uma ontem. E agora a gente vai colher aqui essa quantidade de umbu também, ó. Depois vocês vão conferindo aí no canal, tá? As receitas que a gente tá compartilhando com vocês. Tô mostrando aqui agora, gente, a fartura desse ano de 2022 aqui, que tá aqui na roça. Tem muita quantidade de fruta, graças a Deus. Hoje a gente vai pra igreja. Olha só, gente. Colhi lá o milho. Já tinha descascado alguns aqui. Tem alguns que já tá mais durinho, mas eu vou cortar e vou aproveitar. A gente colheu mais outra bacia aqui de umbu. Tem o feijão aqui verde, que ontem a gente colheu, ó. Tem um frango aqui que o mozinho acabou de matar. Tá faltando só sapicar ele aqui. E aqui já tô dando um andamento no almoço, ó. Eu coloquei um pouco do feijão pra cozinhar aqui agora. Tá cozinhando sem pressão. Não tinha compartilhado pra vocês esse cantinho aqui de plantas que eu fiz, né? Eu tinha colocado aqui essas plantas penduradas aqui na varandinha. E aqui, gente, eu tinha essa prateleira aqui. Aí eu coloquei ela com algumas plantas, ó. Eu tenho aquela dali que eu ganhei. Tem essa daqui também, ó. Coloquei algumas plantas aqui. Algumas tá desenvolvendo aí bem bonitinha. E aqui, ó, eu vou colocar, pedi, mozinho, pra colocar uma tábua aqui pra mim pra não poder colocar as botinas tudo arrumadinho. Porque a gente tem todas essas botas aí. Colocar tudo em cima arrumadinho, né? Aí aqui também tem mais planta, ó. Isso aqui, na verdade, é um vaso e ele tá virado. Aí daria pra virar ele, colocar a terra e colocar uma planta bem bonita. Mas eu virei e coloquei essas plantas aqui, né? Eu não, né, mozinha? Porque esse aqui é pesado, gente, que é de cimento. Coloquei essas 11 horas aqui. Aqui nessa mesinha das minas brincadas. Aproveita aí, já coloquei mais aqui, ó. Dessas. E tá bonitinho demais, gente. Aqui desse lado, ó. Essas roxinhas, ó. Olha o tanto que essas roxinhas aqui tá crescendo. Olha o feijão. Tudo florido, feijão aqui, ó. Vai entrar lá pra varanda. Ó, tudo florido aqui, ó. Olha essas aqui também, que parece um abacaxi. Como é que cresceu, ó. Como é que se desenvolveu. Ó. Tudo isso depois da chuva. E olha só o nosso pezinho de quiabo. Que coisa linda, ó. Já tá dando quiabinha aí já. Já tem outra florzinha aqui. E vai dar muito mais, né, gente? E os tomates? Olha só como é que tá. Tem bastante. E eles tão crescendo bastante aqui, ó. Tem de duas qualidades. Tem dessa daqui, que é mais redondinho. E tem do outro, que é mais compridinho. Que pelo jeito, aquele lá é o italiano. Tá muito carregado, gente. Ó. Muito, muito carregado. Tomara que ele permaneça, né. Ele madura sem dar bicho, sem dar lagarta. E esse vaso aqui, gente. Ó, um vaso branco. Eu coloquei ele aqui do lado da cozinha caipira. E plantei dois tipos de onze horas. Dessa rosinha aqui. E dessa branquinha. Ó. Eu acho que essa planta aqui chama comigo ninguém pode. Mas é que em casa, meus cachorros, eles não mexem. Eles pegam mais as sapatas, sandália e carregam lá pra frente. Mas planta mesmo, eles não comem, não mexem não. E minhas meninas também não mexem. Aí, ó. Coisa ficou linda, né? Aí a gente tem essa visão aqui assim, ó. Falta dar uma lavada ainda também, né. Todo dia eu jogo água aqui, varro, mas enche terra mesmo assim. Tem outras vaziadas de umbu ali. É umbu sem parar, né. E por aqui... E aí, cozinheiro, como é que tá o almoço, o andamento? De lá, garra pra tarde. Mas tá bem adiantado, né, que você tá... Franguinho, o arroz, esse arroz já tá pronto ou tá pré-conzido? Não, pré-conzido. Aqui tá o frango caipira que ele tá fazendo, ó. É... Com milho, gente. Aquele frango que eu mostrei mais cedo aí pra vocês. Aí aqui também tem o arroz pré-conzido que eu fiz. E ali na outra panela ele vai fazer o feijão. Que é esse aqui, ó. Feijão que eu mostrei também pra vocês, que eu colhi no vídeo passado. Mas, Sofia, já cozinhei, já escorri aqui. Gente, esse processo que eu fiz aqui, nós já mostramos ela aí no canal. É a pele de porco, eu deixei ela pré-frita e levei ela pro congelador. Ela ficou lá mais ou menos umas duas horas. Aí eu esquentei a gordura quente de novo e coloquei ela gelada dentro da gordura quente. Aí dá um processo de... Tipo um choque, né? Um choque térmico. Aí ela vai ficar bem crocante, gente. A hora que terminar aqui nós vamos mostrar aqui pra vocês como que ela fica... Chega a ficar estralando. Nessa hora de jogar aqui tem que ter muito cuidado, né? Senão ela estoura. É. Mas depois assim não estoura, não. É só na hora de colocar mesmo. Porque ela tá gelada, né? E a gordura quente. Uhum. Nós estamos fritando aqui porque o fogão tá cheio, gente. Aqui, ó. É comida pra todo lado. Agora eu vou aproveitar que já finalizamos o almoço. Vou fazer um bolo pro cafezinho da tarde. Vou fazer um bolo de milho. Aqui tem cinco espigas de milho. Só que as espigas dessas aqui estavam pequenas. Vai ser um bolo mais é de milho puro, sabe? Tipo uma pamonha assada. Vou colocar aqui no liquidificador o milho. Vou deixar aí na descrição os ingredientes. Vai três ovos. Uma xícara de açúcar. Essa xícara minha tem 240 ml. Meia xícara de óleo. Vai uma xícara de trigo e o fermento. Só que eu primeiro vou bater isso aqui primeiro pra depois acrescentar o trigo. Bati aqui e esqueci de colocar açúcar. Mas vamos colocar agora, né? Colocando aqui uma xícara de açúcar. Açúcar é mais a gosto. Você pode experimentar a massa e ver se tá boa do seu gosto. Bater mais uma vez. Colocar no trigo aqui agora. Vou bater aos poucos, gente. Porque o liquidificador é bem fraquinho. Você já sabe como é que é. Por último é uma tampinha de fermento. Já coloquei aqui. Só tô misturando mesmo com a colher. Gente, eu experimentei a massa. Uma delícia. Uma delícia mesmo. Aí eu acrescentei mais meia xícara de açúcar. Então ficou uma xícara e meia. Esse bolo vai apenas uma xícara de trigo. É como se eu fosse uma pamonha assada. Fica delicioso, gente. Agora eu vou colocar na forma untada. E vou colocar pra assar no meu fogão a lenha. Esse bolo vai ficar bem caipirão, viu, gente? Olha aqui. Eu peguei algumas palhas aqui do milho. E vou colocar aqui, ó. Pra soltar um gostinho a mais de milho aqui. Essas aqui é das mais novinhas. Eu peguei das de dentro, assim, sabe? Olha que delícia, gente. Fazendo uma pequena bagunça aqui, né? Mas faz parte, né, gente? Pra fazer coisa gostosa tem hora que a gente faz cada bagunça. Que misericórdia. Agora eu vou colocar ali pra assar. Gente, eu vou deixar o fogo mais baixo, tá? Vou tirar uma lenha, vou deixar só uma. E deixar assar mais é na brasa. Se vocês quiserem assar no forno a gás mesmo, tá? No forno a lenha, não tem problema nenhum. Aqui é porque eu tô aproveitando que a gente acabou de fazer o almoço. Então eu vou assar o bolo aqui mesmo, tá? Olha só quem chegou aqui pra nos abençoar mais uma vez. Uma chuvinha maravilhosa nessa tarde. Gente, tudo de bom, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que é a realidade. Como que fica a cozinha depois que a gente usa, gente. A cozinha não fica arrumada. Então eu vou mostrar pra vocês a realidade aqui. Não se assustem, tá? Olha só, gente. A bagunça aqui tá. A pia tá cheia após almoço, né? Fiz bolo, fiz muita coisa hoje. Muita receita, gente. Sério. O almoço ainda tá aqui. Tô assando o bolo. O bolo tá quase pronto. Ó. Olha só o tamanho desse bolo. Já tá na hora de eu tirar, senão ele vai queimar. Olha a cor do fogão, como é que fica. Muito sujo. Deixa esses panos não tá ali pro fogão. Essas portas aqui tem que ficar abertas porque esquentou demais aqui dentro, ó. Aí, se tiver alguma coisa de plástico, derrete ali dentro. Aqui nós descasca o milho hoje, olha. Aí fica desse jeito, gente. Ó a cor desse chão. Aí agora, né? Já que tá sujo. Vamos embora limpar, né? Vou lavar essas vasilhas aqui. Vou dar uma limpada nesse chão aqui. Talvez daqui a pouco meu irmão também vai vir aqui. E aí eu vou servir um bolinho de milho. E é isso aí, gente. Bora que bora. Sabãozinho da sogra. Ela me deu algumas darras. Eu gosto de colocar assim, ó. Uma vasilhinha assim. Separada. Coloco aqui dentro e vou usando. Aí geralmente eu deixo uma bucha aqui, ó. Com um bombril. Pra mim usando pra minha área na panela. Panela de carvão. E aqui no porta detergente fica outra bucha. Pra não lavar prato, colher, essas coisas. A chuvinha parou. Ó o sol já. Olha lá. Parou, gente. Sol e chuva. Casamento de viúva. Que nem diz mãozinha. Pronto. A vasilha aqui já tá ok. Olha o tanto de vasilha aí do lado, gente. Bastante. Ok, rodinha. Agora bora tirar o bolo de lá, né? Porque senão, gente, ele deve até queimar. Até esqueci. Boleira. Olha só, que lindo, gente. Começou até queimar um pouquinho, eu acho. Nossa, mas tá cheirando demais. Demais, demais, demais. Eu já sou a doida, ansiosa, né? Pra ver esse bolo aqui nessa forma. Nessa boleira eu já fico doida querendo que isso vai logo. A massa desse bolo tava boa demais, gente. Muito, muito, muito boa. Pão preto aqui. Ver se ele tá solto. Soltinho, soltinho, soltinho. Deixa eu pegar um prato aqui. Empretou o tiquinho aqui, mas é normal. Também, né, gente? Foi feito no fogão a lenha, né? Ai, meu Deus. Tá bom. Olha que delícia. Isso aqui pode tirar se quiser. Claro que pode tirar, né? Como é que vai comer? Nossa, gente, que cheirinho maravilhoso, viu? Eu tenho você. Você tem eu. Nós estamos muito, muito lucky. Amelie, your name spells home Since the day you were born You have always known When I need you the most Oh-ho Oh-ho My best friend God sent My own good fortune You know you are My double flame My soulmate sister You know you are O fogão a lenha tá ok Limpei tudo aqui Só ficou lá mesmo a brasa Porque ainda tem, gente Olha lá, ó Tá vendo? Aí depois quando apagar direitinho Eu tiro pra poder acender outra vez o fogão, né? As portinhas vão permanecer abertas até esfriar Agora essas palhas aqui Tem palha de milho E casca de feijão Vou colocar elas no sol Pra poder secar E aí eu posso acender meu fogão a lenha com elas, né? Eu vou deixar aqui, ó Deixar elas aí porque já me ajuda, né? Sofia já tá aqui brincando na terra já Eita menina que gosta de brincar de terra Dá oi aqui, pessoal Oi, gente Fica no sol, não vai pra sombra lá Tem sombra ali, ó Aqui, ó Fica lá na sombra Simbora Tirar o lixo aqui Depois eu levo Quando a hora que eu for lá pra rua Eu já tenho dois aqui Eu só coloco na lixo E aí eu vou deixar aqui Pronto, gente A cozinha tá limpa E adivinha quem me ajudou? Eu Você adora? Ela já foi guardando as vasilhas pra mim Arrumou aqui na prateleira as vasilhas O fogão de lenha tá limpo Só ficou aqui, ó As colheitas nossas O milho, gente Eu tô cortando e tô guardando o saquinho assim pra congelar Pra mim ter milho depois, né? Porque senão ele endurece rápido demais E a pia Adivinha? Chega mais perto pra vocês verem Já tem vasilha suja Mas é isso mesmo, né, Dora? É A vida é essa Se não tivesse vasilha Porque não tinha o que comer, né? Se tem é porque a gente tem o que comer Graças a Deus por isso Ali em cima do fogão, ó Eu coloquei aqui um pano de prato Pra tampar as panelas aqui Não vou tirar a comida das panelas Porque de noite eu gosto de ir esquentando, sabe? Enfim, deixa eu virar aqui pra mostrar melhor pra vocês Aqui eu coloquei um paninho aqui, ó Pra poder secar o pé Troquei o lixo ali Ficou bem brilhando Ficou arrumadinho, gente Ai, eu não consegui, tipo, nem tirar um cochilo ali Nem descansar nada Só pra não poder limpar isso aqui e organizar Porque eu não tava aguentando E quando tem bagunça, quando tem sujeira Atrai muita mosca, né? Essas coisas Limpo já atrai Não sei o que essas mosca acham aqui Às vezes que elas estão aqui Imagina sujo Gente, minha mãe é assim Ela não pode ver nada Não sei o que ela quer arrumar É Coisas fora do lugar Eu o tempo todo mando essas minhas guardar as coisas Eu fico o tempo todo, gente Assim, né? Que é a hora que eu deixo elas brincar Mas eu falo Pegou, depois terminar a guarda Toda hora Ela tem Minha mãe gosta de Organização Organizar primeiro tudo Pra depois descansar Claro Porque a gente dorme em paz, né? Descansa em paz Agora a gente vai tomar café Delícia Quer, Dora, bolinho de milho? Quero Pega o pratinho lá pra mim cortar Mostrar como é que ficou aqui por dentro Veja o vídeo aí, pequeno Hum Ficou um pouco duro aqui Por conta da casca, ó Mas parece que tá bom, né, Dora? Uma delícia Vou pegar com a mão ali Ai, quebrou Não tem problema, né? Ficou um outro pedaço Ah, essa parte que você não gosta, né? Gente, essas meninas É um pouquinho enjoada Ficou um pouco assim Elas não comem Eu amo essa parte aqui, ó É a parte que eu mais gosto Essas queimadinhas, assim, ó Elas já não gostam Experimenta aí pra ver Como é que ficou Um pouquinho quente Hum Assim, ó Martiga primeiro Engola e fala Olha só as trancinhas Ah, e aí? Ele ficou uma delícia Ficou com gosto de milho certinho Ficou bom? Esse bolo é tipo Pamonha assada, Dora? Ele só não é pura pamonha Porque ele vai tribo, né? Uhum Comer um pedacinho aqui também, né? Você lembra que você fazia Se ela fazia aqueles bolos Só que Era aqueles milho verde Que a gente comprava? Era E também a gente fazia De milho de latinha É E esse aqui não Esse aqui é o milho Do nosso próprio Então Bom demais da conta, Uai Pra você poder colher E fazer essas delícias assim, ó É Isso aqui é mais um colher E tá a mesa, né, gente? Porque eu colhi o milho E fiz isso aqui, ó O bolo Experimentar agora Não? Vou deixar a minha casquinha Pra trás, não, aí Peraí Deixa eu pegar a minha casquinha É o melhor Joga isso aqui fora O bolo de milho É um dos meus favoritos É, Dora? Uhum Eu acho que o seu pai Também vai gostar Que ele gosta Casquinha grudou aqui Gente Quem acompanha meu canal Sabe que Um dia eu fiz Bolo de milho Ensinando lá, né Bolo de milho Gente Meu pai Quando ele chegou do trabalho Ele não parou de comer Ele gostou demais Foi bom Ele gosta de bolo de milho Só que o seu foi feito De milho e latinha É Esse aqui não Foi muito bom também, viu, Dora? Uhum Quem tá sentindo falta Das receitinhas de Dora No canal Ela não tá fazendo, gente E eu cobro dela direto Pra ela poder fazer Vídeo pro canal Fazer receita Pra cozinhar Pra fazer as coisas Coloca aí nos comentários Que eu trago, viu, gente? Pois é Enquanto eu Isadora tá aqui No bolo de milho Com café Sofia tá no Chupe-chupe De umbu Que eu fiz aqui Cremoso Tá bom Gostoso? Refrescar, né, Sofia? Calorão Olha o sol Aquela hora começou a chover E parou É Falei pra vocês Que aquela hora, né Que meu irmão daqui a pouco Ia chegar Ele tá quase chegando aqui E olha só O que eu tô separando aqui Pra ele poder levar Pro meu pai e minha mãe, gente Coloquei aqui nesse saquinho Uns pedacinhos de bolo de milho Que eu sei que meu pai Ama bolo, gente Ele e minha mãe Minha mãe é apaixonada Com bolo de milho Assim, ó Coloquei aqui, né Porque É pouquinho Mas dá pra eles Matar à vontade E coloquei aqui Nessa vasilinha, gente Tô precisando comprar Uns vasilinha aqui Pequena pra mim Peguei essa daqui Velhinha mesmo E coloquei um pouco De frango caipira Com milho, ó Pra eles Com caldinho É pouquinho Mas dá pra isso Pelo menos jantar Lá hoje, né E também Tô aqui com a sacola Na mão Porque eu vou Colocar esse zumbu Aqui, ó Vou colocar tudo aqui Na sacola agora Isadora e Sofia Gente, tá lá no fundo, ó Coelhando mexerica Pra poder mandar Pra eles também, ó Olha lá Coelhando a mexerica lá Pra mandar pra eles Aqui o que a gente tem A gente A gente manda um pouquinho Tem bastante? Arranca aí Olha aí, gente Sacola de umbu Mexerica Meu irmão chegou Peraí Já volto Bora descascar, Mi, gente? Bom, gente Depois aí Que vocês viram Que meu irmão chegou Eu nem gravei mais nada, né Ele também não gosta muito De aparecer aqui, não Então eu nem filmei É... E aí Hoje Já é outro dia Tô aqui De buia no Mi De buia não Tô descascando Porque, gente Eu tô fazendo isso aqui, ó Eu tô descascando Corto ele todinho E faço os pacotinhos O outro pacotinho Que eu tinha feito Eu mandei pra minha mãe Nesse vídeo Vocês viram Aí eu tô fazendo mais Aqui agora Né? Você quer passar? Vai lá? Passa Fazer É que ela tá só de calcinha Olha aqui Você vir Você fala Que tá pegando aí Na porta Viu? Aí, gente É isso aí Sabe? Aí consegui mandar Um caro de coisinha Pra minha mãe Graças a Deus Fiquei feliz demais Vem Fica aqui Aí Agora vai Aí eu tô fazendo assim Hoje eu já fiz 14 pacotinhos De polpa De umbu Aí colhi Mais milho Pra não endurecer Tanto Porque se não Aproveitar agora Ele endurece E depois você não consegue Fazer lingau Você não consegue Fazer nada mais Só pras galinhas Vamos ver agora Se minha geladeira Vai caber Teve algumas pessoas Que falou assim Pathy Sua geladeira Cabe esse tanto De coisa Cabe polpa Cabe esse tanto De carne Essas coisas Gente Minha geladeira Tá ficando pequena Agora Graças a Deus Né? Porque assim A gente aqui Na chácara A gente aproveita Essas frutas Pra fazer polpa Às vezes A gente deixa De fazer Porque não tem Espaço No congelador Minha geladeira É aquela Que é duplex Né? Tem aquela Parte de cima A parte de baixo Mas Ela não tem Aquela divisão No meio Então fica Aquele cachotão Assim ó Pra colocar Tudo lá Aí eu saio Dividindo em Vazilhas E saquinhos Aí eu faço Dessa forma Um dia Se Deus quiser Deus vai preparar O freezer Pra nós Né? Porque aí A gente consegue Fazer polpa Com mais Quantidade Pode fazer Muitas Aí pra vender Né? Que aí vai ser Uma boa Levanta Machuou Levanta Peraí Foi Isadora Gente Que tava ali Andando bicicleta Levou um tombo Cuidado Ela não machucou Graças a Deus A gente que é mãe Já sai doida Preocupada Levou só um susto Então gente É isso Eu quero aqui Finalizar esse vídeo Com vocês Tá bom? Quero agradecer O carinho De todos vocês Deixem aqui Sugestões De vídeo Pra gente Que a gente vai gravar Com o maior carinho Pra vocês também E eu não tô esquecendo Dos beijos Tá? Eu vou mandar o carinho Aí pra vocês Tá gente? É porque a gente Tá correndo assim Contra o tempo Pra fazer várias coisas aqui Então por isso que tá Demorando um pouquinho Mas nós vamos conseguir Tá bom? Pode esperar aí E vai me colocando Aqui também Nesse vídeo Que eu vou anotar tudo Então Um beijo no geral Pra todos vocês Fiquem todos na paz E eu te espero No próximo vídeo Deixa seu like aí E Tchau gente Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau 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 Tchau